Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com o meu violão Ofereço-te esta canção Nesta noite em Luarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver das janelas Abrace-me e beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida E tenho esperança querida Que serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando E você sabe, mulher, você sabe E você sabe, mulher, você sabe Eu sei, mulher, você sabe E estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais que um degrau na escada Pensamentos, absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos, absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que fofoam Que fofoam nessa minha solução O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira ver E queira tudo aquilo que você não quis De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu viver Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi a viver Quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça, louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi a viver Quando você foi embora era madrugada Tonta da cabeça, louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu chorei, errei Com você eu chorei, errei Com você aprendi Com você aprendi Com você aprendi O carinho de vocês para o nosso amigo Eduardo Costa Eduardo Costa Chega mais aí Grande cantor Tudo bem Eduardo? Não é plasticão, tudo bom? É uma alegria Em ter aqui com a gente Um prazer muito grande Vamos cantar essa música aí, vamos? A gente tem que conversar E pôr as coisas do lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo, feito fel Desde que a gente se separou Já não sei mais quem eu sou Já não sei mais quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o seu carinho Implorando o seu carinho Não é amor de carnaval Não é amor de carnaval Não é amor de carnaval Tô querendo amar você Ao lugar Chico Rei Paraná A melhor dupla do Brasil Não é amor de carnaval Não é amor de carnaval Desde que a gente Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Chico Rei Paraná Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender E dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você 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 Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor, tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me ababora, não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei, se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue esta mala no chão, tranque a porta e me beija Quem tá apaixonado, bota a mão no infine Vamo, irmão! Oh, meu amor, minha capital das mulher bonitas Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo, fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue esta mala no chão, tranque a porta e me beija Jogue esta mala no chão, tranque a porta e me beija Jogue esta mala no chão, tranque a porta e me beija Obrigado, gente! Obrigado, João Gosta! Obrigado, Chico Rei! Obrigado, Paraná! Obrigado, Chico Rei! Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Eu vou mudar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Lefa e ganha Blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou me delar Vou me delar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Em mim Obrigado! Muito obrigado, Felicari! Música Levanto o escuro Calço as botinhas Beijo os meninos e vou trabalhar Pego o transporte lotado de gente Vontade ardente de logo acertar A loteria que arrisquei na esquina Ou a mega cena que eu também tentei Pobre do pobre sol Vivi de sonho e Eu ponho fé no jogo que joguei Pobre do pobre sol Vivi de sonho e Eu ponho fé no jogo que joguei Fim de semana Fim de semana A ilusão de poder descansar Faço o meu vale Faço um lumoteco E tomo um treco pra me enganar Das minhas mágoas e das minhas dores Desses rancores que a gente tem Da vida dura aqui Se vai levando e Tapeando neste vai e vem Da vida dura aqui Se vai levando e Tapeando neste vai e vem No meu barraco está faltando tudo Como é miúdo Como é miúdo o salário meu Igual um pinto apertado no ovo Vivo esse povo só de fé em Deus Mas se a tristeza vem me amola Pego a viola e canto uma canção Eu tenho a nega e os meus meninos Esse é o destino desse cidadão Pego a viola e canto pros amigos Falam comigo você vai vencer Mas não preciso nem gravar um disco eu Já sou artista por sobreviver Mas não preciso nem gravar um disco eu Já sou artista por sobreviver E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, jóias, caras nem pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Tô obrigado a buscar a bula fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa quando amanhecer o dia É no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar Eu dormi na putaria E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Palmas para Teodoro e Sampaio Obrigado, Rafael Siga o Seu Caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar esse gasta Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morrer Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o Seu Caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morrer Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito pra morrer Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Obrigado Obrigado pelo carinho Nós vamos receber agora a Paraná Os nossos primeiros convidados O carinho de vocês Para os nossos amigos Nossos irmãos César e Paulinho Para provar que não se brinca com quem pode Eu comprei um pé de bode E saí firme na pista Dei um rolê festeiro e na cidade E na sexta-feira à tarde Fui pra Baixa da Santista Um pé de bode lotadinho de mulher Do maior do arancel Serra abaixo eu dirigia Faltou o freio numa curva da estrada Então a mulherada começou a baixar Puta que pariu Puta que pariu pisar no freio César Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu pisar no freio César Se o pé de bode cair Nós vamos tudo pro saco Domingo à tarde todos de bunda queimada E a cabeça pesada de cachaça até a tampa Então peguei meu pé de bode possando Esfui ao posto, enchi o tanque, revisei ele na rampa Quando eu voltava subindo a serra lotado Dirigindo apertado igual o pino no ovo A mulherada me abraçava e me espremia E o pé de bode já ia para o curado de novo Puta que pariu que Zé no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu que Zé no freio, Zé Se o pé de bode cair, nós vamos tudo bruçar Puta que pariu que Zé no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu que Zé no freio, Zé Se o pé de bode cair, nós vamos tudo bruçar Puta que pariu que Zé no freio, Zé Veja em nossa frente o tamanho do buraco Puta que pariu que Zé no freio, Zé Se o pé de bode cair, nós vamos tudo bruçar Aplausos para César e Paulinho Aplausos para César e Paulinho É o seu maior prazer Sua alegria É me fazer sofrer Por seu amor Por te querer Por te querer Olha Você precisa Só mudar mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito mesquinho Caso contrário Não terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim E tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando Olha Você precisa Só mudar mais um pouquinho Deixar de lado Esse seu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes querendo A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim E tanto amor A gente acaba por odiar Às vezes querendo A gente deixa de querer A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim E tanto amor A gente acaba por odiar A gente acaba por odiar A gente acaba por odiar Hoje em dia Eu sei o amor Eu sei o amor A solidão A solidão que dormiu comigo Não conseguiu meu corpo aquecer De madrugada gritei em seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor, tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando o meu coração Morrendo de amor, tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Tá doendo Tá doendo Com raiva de mim Sofrendo, feito louco Feito louco Vida minha não faz assim 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 Aplausos